E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Um uézinho, ganhei um carro, mano, ganhei um toletinha. Era verdade, era a Copa Toyotas. Ah, os caras queriam que eu dividisse, falei, vai se ferrar, vai dividir porra, mas Deus castiga. Falei, que se lasque. Pô, vocês tudo ganham bem pra caramba, eu tô cozido aí, tipo... Ganhou corolinha, corolinha? É, tinha o Parmalat e tinha o Palmeiras, né? Só tinha eu, o Veloso e o Sérgio que era do Palmeiras, o resto era tudo Parmalat. Os caras ganhavam tudo bem. Aí os caras fizeram uma reunião, né? Ó, o prêmio, o que a gente vai fazer? Vamos dividir? Só que não chamaram os goleiros. Porque nunca ninguém tinha ganhado de goleiro, de melhor jogador. Aí eu ganhei. Vamos dividir. Falei, não tava na reunião. Eu não vim esse dia. O que vocês tão falando? Dividir, não. Não, aí, mano, acabou, férias. Na época tinha férias no meio do ano. Você pegava 15 dias no meio do ano e 15 dias no final. Você jogava todos os campeonatos, né? Júlio São Paulo, Paulista, Copa do Brasil. Brasileira. Brasileiro. Libertadores. É, Libertadores esquentava. Então você passava... Eu lembro que a gente teve ano, assim, que a gente jogava terça, concentrava quarta, jogava quinta, concentrava sexta, porque domingo tinha jogo. Era assim, batidão. E aí, beleza, aí, peguei férias, mano, grandão, campeão da Libertadores, merengueia no bolso, fazendo uma casa lá em Oriente e tal, não sei o que, fui pra lá, mano. Aí tô lá no sítio muito de boa, com o culerzinho do lado, descalço, sem camisa, aí chega a minha prima lá de Oriente e falou assim, ó, tem uma notícia maravilhosa pra você. Falei, o quê? Tinha sido convocada a seleção pra Copa América, tinha ido o Dido e o Carlos Germano. É, parece que o goleiro da seleção lá se machucou e o Vanderlei Luxemburgo convocou com você, mano. Fiquei puto no dia. Tava quietinho. Falei, mano. Tô bebendo cerveja. Imagina, você faz o trampo aqui. Você faz o trampo aqui. Fiquei puto. Todo dia, mano. Fim de semana eu vou descansar. Não, não, você trampa, trampa, pô, tem aquele seu dia que você já pegou um dinheiro, tá com dinheiro, pô, o que você vai fazer? Vai acumular dinheiro a vida inteira e aí? Não vai viver? Aí não vai. Aí o dia que você tá de folga, mano, tipo, você vai ter os quatro dias ali que você vai arregaçar, os caras falam assim, mano, seu negócio é bom pra caralho pra você. Você não quer, mano. Você tá de boa. O Vitor fechou a conversa com o Marcos. Domingão, hein? Eu falo, porra, é tudo que eu queria. Não é? Dá vontade de falar, mano? Aí eu fiquei puto, mano. Aí pensei em não vir, juro por Deus. Pensei em não vir. Falei, mano, só que se eu não for... Mano, acho que tem essa, né? É, você tinha isso aí? Tipo, você falar que não vai, você pode ir, você tem? Vai nunca mais, né? É, mas depois, velho, cara, você não vem quando quer, quando você não quer, por que eu tenho que te chamar quando, né? Então, tipo, tem uma... Normal, né? Sim, porra. Normal.